No bairro Planalto, em São Félix de Minas, um homem de 27 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas Antes de ser detido, o suspeito tentou fugir da PM dispensando uma sacola Pasta base de cocaína, crack e quantia em dinheiro foram apreendidos durante a ação policial O soldado Emerson Carmo gravou um vídeo Durante o patrulhamento realizado no bairro Planalto, em São Félix de Minas A guarnição composta pelo Sr. Sargento Marinho, Soldado Carmo e Soldado Pedro Se deparou com dois indivíduos em local irmo E ao aproximarmos do local, um dos indivíduos dispensou uma sacola plástica na calçada E tentou invadir o local Porém, foi abordado pela guarnição e, após realizar uma varredura no local Foi encontrado na sacola plástica dispensada pelo autor Alguns papelósitos de substâncias semelhantes à cocaína E várias pedras de substâncias semelhantes à crack O outro cidadão que estava no local também foi abordado Sendo encontrado em sua posse um papelote de substâncias semelhantes à cocaína E, após ser indagado, este relatou ser usuário de drogas E que acabaram de adquirir o entorpecente do indivíduo que estava com ele pela quantia de R$ 50 Ao autor que dispensou a sacola de drogas foi dado voz de prisão E conduzido até a delegacia de plantão de governador Valadares E o outro autor foi conduzido ao quartel para a confecção do TCO Onde assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial da Comarca de Manteno E o outro autor foi conduzido ao Juizado Especial da Comarca de Manteno E o outro autor foi conduzido ao Juizado Especial da Comarca de Manteno